Para ser um bom radialista é preciso caprichar na locução. E saber inglês é um diferencial para alavancar a carreira de um jornalista. Mas você sabe pronunciar corretamente nomes de bandas, cantores e outras palavras em inglês? Não? Então vamos lá! Para aprender um outro idioma, como para aprender qualquer coisa, primeiramente é necessário que você tenha uma necessidade. Pode ser uma necessidade pessoal, de você querer viajar para o exterior, de você querer entender uma música, entender um filme, uma série assistindo na língua nativa. Ou uma necessidade mais profissional, como você querer prestar uma prova de mestrado que exige uma certa proficiência em uma língua estrangeira. Em relação ao inglês, eu sempre digo para os meus alunos que além dessa necessidade, é importante que eles também criem um hábito de estudos. Que eles dediquem pelo menos 20 minutos, 30 minutos por dia para manter contato com esse idioma. Porque é muito importante que você não deixe perder aquilo que você vai aprendendo ao longo das aulas que você vai fazendo. Hoje em dia existem diversos aplicativos para você aprender. Alguns podem até substituir o professor, mas é importante que você tenha sempre alguém ali como guia que ajude você nas dúvidas que você tenha. Além disso, é importante também que diariamente você tente praticar o idioma através de atividades básicas. Seja assistindo a um vídeo curtinho na internet, seja ouvindo uma música, tentativa de assistir a um vídeo sem as legendas, para que você mantenha um contato mais próximo com o idioma que você está aprendendo. Além do básico, que seria ouvir músicas, assistir a vídeos em inglês, é muito importante que os jornalistas ouçam alguns podcasts. Que podem ser encontrados facilmente aí na internet, ou você pode encontrar também em aplicativos. Hoje eles têm diversos aplicativos que você pode baixar no seu celular, que você inclusive pode selecionar o nível de inglês que você quer nesse podcast. Você pode selecionar o nível básico, intermediário, avançado, dependendo do nível em que você se encontre. Além, claro, de você sempre optar por assistir notícias em inglês, assistir alguma coisa na televisão, CNN, BBC, em inglês, que isso pode ajudar também, porque você vai não só ter um contato maior com o idioma, mas também com algumas práticas que são de jornalistas americanos ou jornalistas britânicos, que podem contribuir também para a sua formação como profissional. O falante nativo de português comete alguns erros na hora de pronunciar, títulos de música, títulos de séries, quando, por exemplo, nós temos algumas palavras que terminam com consoante. Em português, normalmente nós não temos palavras terminando com consoante, normalmente elas terminam em vogal. Em inglês, a maioria das palavras terminam com consoante. Então, palavras como o verbo beber, que é to drink, ele termina com k. O falante nativo de português tem uma tendência a colocar um i ali no final, e falar to drink, ou to eat, que é comer. Então, ele tem a tendência de falar to eat. Ou, existem outros exemplos também, que são muito interessantes, porque em português nós não temos palavras começando com th. Exceto por alguns nomes próprios, nós não temos palavras que tenham na metade da sílaba, ou na sílaba inicial com th. E o nosso alfabeto fonético não é preparado para isso, para palavras como o verbo pensar em inglês, que é to think, que começa com th, ou o passado desse verbo, que é thought, que é com th também, que você precisa colocar a língua no meio dos dentes para falar. Então, o fato de nós não termos um vocabulário, um aparelho fonético preparado para isso, pode gerar algum problema, mas nada que o treino consiga fazer com que nós possamos nos aproximar da pronúncia mais correta possível. A Rihanna, que nós ouvimos muito aqui, quando você for ouvir a pronúncia do nome dela sendo feita por um americano, você vai ouvir Rihanna. Rihanna. Ou outros exemplos como Whitney Houston. Whitney Houston. Chris Brown. Chris Brown. Chris é um nome muito comum em português, então pode ser que as pessoas estabeleçam essa relação com o seu próprio idioma. Mas em inglês, esse Chris vai virar Chris. Chris Brown. Ou algumas bandas como Foo Fighters. Foo Fighters. Em inglês, quando você normalmente, principalmente no inglês americano, quando você tem ali a letra T entre duas vogais, normalmente esse T vai virar um R. Por isso que você vai ter Foo Fighters. Universidade em inglês, que é University. Olha só, você tem o T ali entre dois sons de vogais. Então esse T vai ter som de R, uma peculiaridade aí do idioma. Ou, retomando algumas outras bandas, o Sleep Knot. Sleep Knot. Você tem um K ali. Esse K não é pronunciado. A mesma coisa acontece com o T lá no final. Essa pronúncia vai só até o T. Não existe ali um I. Algumas séries como Game of Thrones, Game of Thrones. Você tem ali uma palavra começando com o TH. E é essa pronúncia que nós não temos em português, o que pode gerar aí alguma dificuldade ou algum problema na hora de um falante nativo de português pronunciá-las. Então, existem algumas palavras que a pronúncia, não que elas sejam incorretas, mas que às vezes elas podem causar aí algum tipo de problema no entendimento. Em inglês, algumas palavras, quando elas têm o T entre duas vogais, elas vão apresentar aí um som de R. É o exemplo de Beautiful. Beautiful. Como a gente pode perceber, a gente tem o U aqui e o I aqui, e o T ali no meio. Em uma pronúncia britânica, esse T até pode aparecer. Mas em uma pronúncia americana, esse T vai ser transformado em R. Um exemplo de uma palavra que as pessoas normalmente erram é a marca do tão famoso celular, do iPhone, que é a Apple. Onde as pessoas falam A-P-O, quando na verdade a pronúncia correta é Apple. Apple. Esse A aqui no início, ele vai ter som de E. Então, Apple. Essa palavra aqui é muito comum e é uma palavra que existe em muitas músicas em inglês, títulos de filmes, títulos de livros, títulos de séries, que é a palavra Love. Love. As pessoas costumam pronunciar Love, quando na verdade a pronúncia é Love. A gente vai só até o V aqui, e o O, ele se transforma como se fosse um A com o centro circunflexo. Love. Love. Outra palavra comum de se errar é a palavra New. New. As pessoas costumam falar New. Uma pronúncia mais ou menos assim, que já é outra palavra. Já tem um outro sentido. Então, New. New York. New Jersey. As palavras em inglês, que começam com H, normalmente elas vão ter som de R. Você tem algumas exceções com a palavra hora, que começa com H, mas não vai ter som de R. Mas a maioria das palavras, elas vão ter som de R. Então, a palavra cavalo, começa com H, e a pronúncia é Horse. Horse. O mesmo vai acontecer em House, que é casa. As palavras em inglês que começam com R, elas vão ter um som um pouquinho diferente. Eu não vou poder falar River, porque esse som aqui seria muito parecido com o som que eu tenho aqui em cima. Então, eu vou ter River. River. Quando a palavra em inglês começar com R, esse vai ser o som. Eu tenho aqui duas palavras que são bastante simples, mas que as pessoas costumam pronunciar de maneira incorreta. Como a palavra dog e a palavra cat. Dog. Cat. Nós, falantes nativos de português, temos a tendência de colocar um I aqui no final e falar doggy, cat. Quando, na verdade, a pronúncia vai só até aqui. Ela não é intensificada. Eu não tenho uma vogal intensificada ali no final. As palavras em inglês com CH, normalmente elas vão ter um som de CH. Por exemplo, lunch. Church. Então, é importante, quando você encontrar uma palavra com CH, que você coloque aí esse som de CH. Church. Launch. Beach. Som de TH aqui no final também. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL